Oi pessoal, estamos de volta aqui na tela da UFN TV com o programa Universo Acadêmico Entrevista para mais um giro de perguntas e respostas, informações sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, como fica a situação, dicas e tudo mais. O nosso assunto nesta edição vai ser economia no contexto de distanciamento social, como será que os setores vão se comportar, estão se comportando até aqui em todo este contexto. E para a gente bater um papo sobre esse assunto, a gente já vai mostrar os nossos convidados aqui na tela, mais uma vez vai estar junto comigo aqui conduzindo o programa, meu colega de UFN TV, Rogério Kerber. Tudo bom, Kerber? E também o professor Matheus Frosa. O professor Matheus Frosa está conosco aqui também. O professor Matheus Frosa é coordenador do Índice do Custo de Vida de Santa Maria, é professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana e ele está também como secretário de Finanças aqui da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Professor Frosa, seja muito bem-vindo ao nosso programa participar desse contato. Obrigado, obrigado Rogério, pelo convite aí de poder participar, interagir na verdade de um modo diferente, o chamado novo normal aqui que nós estamos conversando, mas o mais importante é poder esclarecer, tirar dúvidas e ter um entendimento dessa crise, que é uma crise completamente diferente, que é uma crise que não é só econômica, mas também é uma crise, principalmente que envolve saúde pública. Exatamente, professor Frosa. Bom, a gente tem algumas estatísticas aqui, professor. Eu vou trazer para o senhor já de começo, assim, nesse nosso bate-papo aqui. A América Latina, uma estimativa de PIB, de acordo com projeções do Banco Mundial, professor, a tendência é que o PIB do bloco da América Latina, do México para baixo aqui no mapa, quando a gente vê ali dos países, é uma queda de 4,6% somente em 2020, professor. E essa seria a maior queda desde o início dos registros, lá em 1961, quando o Banco Mundial começou a fazer esse levantamento todo. Se nós pegarmos especificamente para o Brasil, professor Frosa, essa queda no PIB, ela está estimada hoje em torno de 5%. Nós nos encaminhamos, professor Matheus Frosa, para uma redição lá da década de 80, ou seja, nós voltaríamos 4 décadas atrás, naquilo que os economistas, os historiadores também comumente chamam de a década perdida. Nós estamos daqui a pouco ingressando em uma década perdida por conta da Covid-19, por conta do coronavírus, professor Frosa. Vamos lá. Rogério, eu acho que essa pergunta é bem atual. Eu estava conversando hoje de manhã com um colega, com meu colega de pós-graduação, de mestrado, ele está em St. Louis, em Missouri, nos Estados Unidos, e nós falávamos sobre isso. Eu perguntei para ele, para ele participar de uma aula online minha, com a visão americana em relação ao Brasil, e acabamos tocando nesse assunto. Provavelmente, sim, essa década vai ultrapassar a década perdida, que foi a crise da década de 80, mas tem um fator preponderante, e eu, o Rogério, o Rukerbi e também o Jareta, nós vivenciamos isso na prática. Na década de 80, a gente sai de uma crise forte, mas a gente entra num processo de redemocratização, e que traz esperança também para as pessoas, e logo depois eu tenho um plano real, que trouxe estabilidade para o país, eu trouxe uma crise de confiança depois de uma década perdida. Sendo que o grande fator da década, ele ocorre entre 86 e 89. Já nesta década, não. O final da década é onde nós estamos, de fato, sentindo esta recessão, essa depressão, na verdade, o que nós estamos passando, e a gente não vê perspectiva, de fato, olhando para frente. O que a gente espera de 2021? O que a gente espera de 2022? Nós não temos perspectivas, porque em vez da política estar nos ajudando neste momento, muito pelo contrário, a crise política é mais um atenuante à crise econômica, à crise na saúde e também à crise social. Eu já vou engatar uma pergunta aqui para o Frosa também, porque já está aqui no contexto do que eu estava olhando nas minhas anotações, o Fundo Monetário Internacional diz que a contração deve ser de cerca de 4,7% a 5%, e o FMI também disse que teria uma estimativa de melhora para 2021, então isso não deve ser percebido, professor? Não, provavelmente não, porque assim, vamos... um negócio bem lógico. A Europa, ela vai reabrir antes que a gente, os Estados Unidos vai reabrir antes que a gente. Então, essa crise, quando o Banco Mundial faz uma estimativa, ele está pensando nos países desenvolvidos, não nos países emergentes como o nosso. Nós temos uma defasagem tecnológica muito grande. Como é que eu explico isso? A vacina, se chegar aqui no Brasil, ela vai chegar com uma defasagem já em relação aos outros países. A gente não está preparado nem para deixar de apertar o botão do elevador. Nós não estamos preparados nem para deixar de abrir a maçaneta da porta. Então, por isso que a gente vai demorar muito para sair dessa crise, para sair dessa crise de saúde pública. Porque nós temos um déficit tecnológico muito grande e também a gente tem um déficit financeiro, a gente tem um déficit na saúde, sem falar no déficit social, que hoje a gente não consegue impactar. Mas talvez ele é o principal déficit. A gente fala muito na questão da economia, está quebrando as empresas, ok. Mas o principal déficit que eu tenho que me preocupar hoje é um déficit social. São as pessoas que já estavam na linha da pobreza, já estavam pobres e hoje elas estão em uma situação de miserabilidade social e estão desassistidas. Não é os R$ 600 que vai resolver esse problema. A solução passa longe disso. E quando eu tenho um problema social, logicamente, eu tenho problemas relacionados também à segurança, que é outro impacto que nós temos que levar em conta. Sim. Professor Frós, ainda nessa linha de como o Rogério Kerber lhe perguntou, a gente sabe também que, por exemplo, quanto mais demorar a crise, maiores os danos sociais e econômicos eles serão. Acredito que isso é, o senhor concorda com isso e isso a maioria dos economistas também dizem. No entanto, professor, a gente viveu lá em 1929, a chamada Grande Depressão, ela veio repercutir de fato, por exemplo, nos Estados Unidos, a partir de 1932, já um pouquinho depois, alguns anos, algumas temporadas depois. O que se observa agora, nesse contexto de pandemia de coronavírus, é que boa parte da crise já se instala agora, ela já ocorre agora. A gente já vê um alto índice de desemprego, a gente já vê algumas mazelas sociais e principalmente de saúde pública também ocorrendo. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte, professor Frosa, a partir do momento em que os Estados Unidos e a Europa têm uma certa vantagem, em relação à vacina, em relação à saúde, como o senhor colocava. Em relação à tecnologia também? Também. Em que momento a América Latina vai ficar, eu diria assim, atrasada, ultrapassada e como isso vai repercutir? Eu nem vou falar em importação, mas em exportações, por exemplo, professor, como isso vai se dar? A gente, essa defasagem tecnológica nossa, a gente vai sim, de fato, sentir isso. Por isso que eu estou falando em 2021. Eu acho que o ano de 2020 já é um ano completamente comprometido. A recuperação, ela começa por 2021. Fora isso, eu acho muito prematuro a gente afirmar alguma coisa nesse sentido. A América Latina, sim, vai sofrer muito. Para quem é que vai sofrer, de fato? Claro que vai começar pela Venezuela, vai começar pelo Equador, pelo Peru, que são países com uma maior vulnerabilidade social. Sim. Só que a gente vai sentir muito aqui, porque o Brasil é um país muito desigual em relação às suas regiões. Talvez algumas regiões vão se recuperar antes que as outras. Mas não adianta uma região se recuperar antes que as outras, que São Paulo, que é o nosso grande PIB, a região sudeste, que é a nossa grande locomotiva interna, não se recuperar. Daí os demais estados acabam também não engrenando. Isso a gente tem que levar em consideração. Seria mais ou menos assim. Se os Estados Unidos não se recuperar e cada dia aumenta a quantidade de mortes nos Estados Unidos, o mundo inteiro também demora a se recuperar. Não é só a China. A China está voltando agora aos poucos, mas provavelmente pode voltar a ter quarentenas intermitentes. Se a China não se recuperar, eu tenho que os Estados Unidos se recuperar. Só assim a gente vai, de alguma forma, a gente vai atenuar. Que nem eu digo assim, a crise de 29 e a crise de 2008 são crises econômicas, motivadas pela demanda. Falta de demanda. Mas essa crise não tem origem econômica. Ela tem origem na saúde e na saúde pública. Lembrando que o tempo da ciência é um e o tempo da economia é outro. O tempo da economia é curto prazo. Essa crise se empregou de um mês para outro. Essa crise trouxe problemas sociais de um mês para outro. Essa crise trouxe problemas na saúde de um mês para outro. Mas isso é econômico, isso é curto prazo. De longo prazo, quando eu falo na ciência, é descobrir a cura. É descobrir, principalmente, onde é que eu encontro o equilíbrio entre a economia e também a saúde. Eu acho que esse é o grande desafio. Professor, nesse sentido, dá pra prever quando que a economia mundial começa a sinalizar uma recuperação diante desse cenário atual? Vamos lá. Diante do cenário atual, nível Brasil, a gente começa otimista metade do ano que vem. E por que eu falo isso? Porque a agricultura não decolou. Tem uma série de estados que a sua base produtiva é basicamente agrícola. Tive uma estiagem muito forte. A China também diminuiu a quantidade de proteína comprada, bem como os Estados Unidos. Eu tive problemas de abastecimento aqui. Então, eu estou especulando para o meio do ano que vem. Então, a gente vai voltar a recuperar muito lentamente o emprego e para esse emprego gerar renda a partir do meio do ano que vem. Então, até lá, a gente tem muito, mas muito caminho pela frente. Sim. Professor, eu resgato alguma coisa agora aqui que tem um pouco de economia, mas tem principalmente de história também. Acredito que o senhor, até pela experiência, possa nos ajudar. E o senhor também tocava no assunto dessa questão da tecnologia e tudo mais. Já há historiadores, por exemplo, o professor Matheus Frosa, que dizem que a pandemia está marcando, evidentemente, o fim do século XX. E nós vivemos aí esses primeiros anos do século XXI, tendo como base, por exemplo, um alto desenvolvimento tecnológico. O senhor acredita que chegou a hora, professor, e aí eu incluo a economia, evidentemente, chegou a hora em que a Covid-19, ela nos mostra não só até onde nós podemos chegar, mas também os nossos próprios limites quando nós colocamos a interferência da tecnologia sobre vários setores, seja a mão de obra, seja a própria relação de mercado de trabalho e consumo? Sim, eu acho que a gente não está preparado para esse salto tecnológico. Essa crise, foi decretada a pandemia mundial em 11 de março, 11 de abril, 11 de maio. Há 90 dias, em torno de 90 dias, foi decretada a pandemia mundial pela OMS. O que nos mostrou até aqui? Nós não estamos preparados para esse salto tecnológico. Isso mostrou que a gente tem deficiência, me entendo essa palavra, principalmente em aprendizado tecnológico. E a educação fica bem claro nisso. A gente tem dificuldade em atingir essa tecnologia. Nós temos dificuldade de infraestrutura também, e o nome disso é a internet. A gente tem dificuldade adaptativa, que é o exemplo que eu utilizei. Nós vamos ter que apertar o botão do elevador, que a gente vai ter que girar a maçaneta, que a gente vai ter que apertar o botão para fazer uma ligação no celular. Então, isso mostra claramente o quanto nós estamos atrasados em relação aos outros países. Exemplo, enquanto nos Estados Unidos, no Japão, enfim, as pessoas já falam com o elevador, as pessoas simplesmente pagam contas por aproximação, a gente está apertando o botão aqui dentro ainda. Então, isso também pode fazer que o vírus demore a sair aqui de dentro. E nós não temos um hábito também, que é um hábito de disciplina e de higiene. Isso também tende a dificultar a gente sair dessa pandemia. Professor, fazendo uma relação agora com a economia, muito se fala da reabertura, retomada dos serviços, reabertura de vários setores, lojas, prestação de serviços. Mas quando se tem um agravamento do número de casos, aumento, estamos numa ascensão do número de casos, adiantaria reabrir o comércio se as pessoas, ao mesmo tempo, estão com medo de ir para a rua consumir? No meu entendimento, eu digo o seguinte, adianta abrir, seja o comércio que for, a universidade que for, a creche que for, se não tiver cliente, não adianta basicamente nada. Eu tenho feito um discurso que morto não consome. Eu faço um discurso também que é importante, que é quem está com Covid também não consome. as pessoas já mudaram os seus hábitos de consumo. Basicamente, eu não falo dos outros, eu falo do Matheus, do Giareta, do Kerber. Eu falo do Vinícius, que está aí na Câmara, ou o Vicente, que está aí. A gente está gastando o nosso salário, basicamente, em alimentação. Ninguém aqui em sã consciência vai sair para comprar uma roupa e não ter onde vestir. Ninguém aqui em sã consciência vai num restaurante amanhã à noite para comemorar. Então, as pessoas estão trabalhando com a incerteza, porque elas não sabem o que vai acontecer nos próximos meses. Eu não sei se nós estaremos empregados nos próximos meses. Como é que eu vou efetuar um gasto hoje? Como é que eu vou gastar hoje? Que é o que eu costumo dizer em termos econômicos. A gente começa a agir de forma racional. Que é o agir racionalmente. O que é o agir racionalmente? Quando eu estou gastando estritamente o necessário. Porque eu não sei o que vai acontecer. nos próximos meses. Então, eu não estou gastando. Eu não estou consumindo. E, automaticamente, a economia não gira nesse sentido. Porque existe, sim, uma crise de confiança. E uma confiança baseada no consumo. E nós estamos aprendendo, talvez, da pior maneira. Da pior maneira. Aprendendo com a escassez. Nesse sentido, o professor falou anteriormente do auxílio emergencial do governo de R$ 600,00. Qual o impacto que essa medida provocou na economia? Professor, trouxe algum benefício? Nós vamos sentir algum reflexo positivo disso? Vamos lá. A gente está... O que nós estamos vivenciando agora é uma... A palavra que se assemelha é uma letargia das medidas econômicas. O que significa isso? Não é R$ 600,00 que vai resolver o problema. Eu preciso pagar, no mínimo, três, quatro parcelas de R$ 600,00. E que as pessoas voltem a consumir com esses R$ 600,00. Porque isso é muito pouco. O Jareta falou. Eu tenho que adotar o que a gente chama de política keynesiana. Que é o que, de fato, auxiliou lá na crise de 29. O Estado precisa gastar. O Estado, agora, nesse momento, precisa construir um hospital. Por quê? Para gerar emprego. Eu preciso, de certa forma, incentivar a abertura de estradas. Talvez. A construção civil, talvez. Eu preciso abrir linhas de financiamento para as empresas. Há juros competitivos. Para que as pessoas mantenham o emprego. Por exemplo, bem prático. Bem prático. Não adianta eu abrir linha de financiamento, como o governo abriu, para as empresas financiarem a folha de pagamento. Se estão exigindo avalista, estão exigindo que a pessoa não estega no SPC Serasa nos últimos 90 dias. Não resolve. Não adianta, basicamente, nada. Então, a pessoa, de fato, vai demitir. Ela vai demitir o colaborador. Ela vai demitir o funcionário. Porque estão exigindo avalista para tirar o empréstimo. Outra coisa. O meu cheque especial, o meu cartão de crédito, igual do Rogério, que é igual do Rogério, nós estamos pagando juros de 8% ao mês. 12% ao mês no cheque especial. Como é que a gente vai querer consumir assim? É impossível? Então, eu tinha que voltar a fomentar o crédito. A primeira medida. Baixar o cheque especial. Para quanto? 1,5% e 2%. Baixar o cartão de crédito. 1,5% e 2%. Por quê? Para te ter algum incentivo em consumir. E isso, o governo não atentou para isso. E todas as divulgações que o governo federal fez até agora, até o momento desses 90 dias, que eu estou na Prefeitura Municipal de Santa Maria, chegou só a 800 mil reais. O que é muito pouco para ajudar o município. E nós somos um município que tem uma situação financeira, de certo modo, equilibrada. Mas o município é pequeno. O município pequeno não tem como agir. É muita conversa, de certo modo, e pouca ação por parte do governo. E o governo, em vez de ajudar nesse momento, que o dinheiro chega até as pessoas, não. Ele procura fazer o quê? Criar mais estabilidade e mais estabilidade política. E eu acho que o câmbio, o maior exemplo é o câmbio dessa estabilidade política, um câmbio acima dos seis reais, provocada por uma instabilidade política não gerada. O próprio governo provocou essa crise em relação ao câmbio. Atenuou ela mais, não diga-se de passagem. Sim. Eu aproveito algumas, exatamente essa linha de raciocínio do Rogério Kerber. Inclusive, era um assunto que eu e ele, professor Frosa, conversávamos ontem na redação da UFNTV, em relação à taxa Selic. A taxa Selic chegou a um patamar de 3% reduzida pelo governo. É histórico, isso nunca havia acontecido. No entanto, os juros de cheque especial e de cartão de crédito não acompanham essa redução. O senhor acabou de citar aí 8% para cheque especial, 12% para cartão de crédito e tudo mais. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, por que que os bancos, o setor financeiro, não acompanha exatamente essa redução aí? Será que tamanha necessidade de lucro, ela se exige para deixar uma taxa tão alta? E a segunda pergunta que eu faço, já aproveito o embalo, estou vendo que o senhor está gesticulando aí, professor. Já aproveito o embalo também e já lhe pergunto. O dólar, o dólar, ele com certeza, se ele já não chegou nesta quinta-feira, nós estamos gravando o programa, a R$ 6,00, ele está muito próximo disso. Não é o momento de uma intervenção federal mais forte para reduzir justamente essa questão? O Rogério Kerber também acho que tem um questionamento. R$ 5,92 no momento da gravação. Aí, ó. Agora eu vou fazer duas especulações em relação ao dólar. Primeiro, em relação ao dólar. Se as gravações do... Por isso que eu digo, é uma crise gerada. Vamos lá. O dólar ia subir? Ele ia subir, porque uma taxa selic muito baixa, com juros muito baixos, a tendência é eu migrar das aplicações de renda fixa, eu migrar das aplicações de renda fixa, CDI, CDB, inclusive a Bolsa de Valores, e investir em dólar, porque dólar é a moeda forte. Ok. Então, eu tenho uma valorização do dólar. Então, o dólar ia chegar aos R$ 5,00, talvez os R$ 5,20. Só que esse pico que o dólar dá, ele dá por uma instabilidade gerada pelo governo. Vamos supor agora que as gravações que o Sérgio Moro se refere venham a público, e elas realmente foram impactantes. O que que isso vai acontecer na prática? O dólar vai chegar a R$ 7,00. Isso foi uma crise gerada pelo próprio governo. Então, ele, na verdade, deixou uma crise muito mais forte do qual ela já tinha. E por isso que o dólar pode chegar a R$ 7,00. Em relação à taxa selic, a taxa selic não chegou até o consumidor, porque eu tenho uma concentração bancária muito forte. Cinco grandes bancos, e dois deles são públicos, Banco do Brasil e Caixa Federal, são que dominam o segmento bancário. O governo devia intervir na Caixa Federal, intervir no Banco do Brasil e baixar os juros desses dois bancos. E acompanhar os 3% do cheque especial, acompanhar os 3% do cartão de crédito. É isso que a gente tem que levar em consideração. Nós vamos tirar um CDC hoje em qualquer um desses bancos, a gente vai pegar uma taxa de 3,5%, 4%. Então, não está nem convidativo a gente gastar ou a gente fazer empréstimo. Então, isso é o que tem que ser discutido. E você não vê o governo, por isso que eu uso o termo letargia, você não vê o governo, de fato, buscar uma explicação e agir de uma forma mais concreta. Mas o mercado financeiro, com certeza, ele está ganhando dinheiro com esse tipo de situação. Isso eu não tenho dúvida. Alguém está ganhando. E esse alguém não é a gente. Exatamente. É pura especulação mesmo. Rogério, quero, mas a gente vai ter que fazer um intervalo rápido agora, professor Matheus Frosa também. Na sequência, nós vamos voltar com mais uma análise desse contexto da economia no contexto de distanciamento social. Esse é o programa Universo Acadêmico Entrevista. Nós vamos fazer, então, um rápido intervalo e, na sequência, voltamos para analisar um pouco mais a economia neste contexto de pandemia e também no pós-pandemia. Até mais. A Prefeitura está tomando medidas efetivas para impedir o avanço do Covid-19, mas é preciso que cada um faça a sua parte. Reforce os hábitos de higiene, lave as mãos e mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite aglomerações e só saia de casa se for realmente necessário. A prevenção depende de nós. Para ficar sempre bem informado, acesse santamaria.rs.gov.br barra coronavírus. Prefeitura de Santa Maria. A cidade cuidando das pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico Entrevista e o tema do Universo Acadêmico Entrevista de hoje fala de economia. É economia no contexto de distanciamento social. E sobre este assunto, você que já acompanhou no primeiro bloco, está vendo já aqui na tela os nossos convidados. Se você agora vai acompanhar o nosso programa, eu vou reapresentar eles aqui para você também. Rogério Kerber, meu colega de UFN TV, que me ajuda na condução do programa, e também o professor Matheus Frosa. O professor Matheus Frosa é coordenador do índice do custo de vida aqui em Santa Maria, professor do curso de ciências econômicas da UFN e está também secretário de finanças do município de Santa Maria. Professor Frosa, vou inclusive aproveitar exatamente essa sua atividade junto ao município de Santa Maria como secretário municipal. O contexto da Covid-19, do coronavírus, a gente sabe que está indo assim fortemente nos cofres federais, estadual, municipal também. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, esse enorme gasto público por conta dos gestores para conter o avanço do coronavírus, para oferecer UTIs, para oferecer atendimento. Como é que isso vai repercutir na sua opinião? E aí eu quero que o senhor fale especificamente mais na questão de tributos municipais. Como vão ficar os rendimentos tributários, as sugestões para fechar essa equação, o caixa, nos próximos anos? Vem talvez aí alguma sugestão de aumento de imposto ou não, professor? Não, a gente não trabalha com essa hipótese, até porque, assim, entre aspas isso, o paciente, que é o empresário, que é a empresa, ele já está na UTI. Então, a gente refuta essa ideia, principalmente em relação ao aumento de imposto. O que está sendo feito, de fato, são renegociações de contrato. Isso sim. Não adianta só mexer com a receita, eu acho que o momento é mais propício da despesa. E como é que eu mexo com a despesa? Renegociando o contrato. São todos os contratos que estão sendo renegociados, estão sendo reduzidos os contratos para a readequação. Isso sim tem sido feito. Proporcionalmente, os impostos que têm mais queda no município, imposto gerado, receita própria, em relação ao ITBI, está ligado à construção civil. Então, a construção civil deu uma acalmada à venda de apartamentos e, consequentemente, diminui o valor do imposto. Em nível estadual, o que é repasse em relação ao ICMS. O ICMS também teve uma queda. Mas, por característica do próprio município, tem muitas situações que a gente não sente no caixa. Sente, mas de forma mais, vamos dizer bem assim, de forma mais leve. Por que isso? Porque o nosso setor é o de serviço. Ok, mas tem muito mercado que está funcionando, tem muita farmácia que está funcionando, tem muito laboratório que está funcionando, os cartórios estão funcionando, os bancos estão funcionando, as clínicas médicas estão funcionando. Então, tudo isso aí acaba se revertendo o imposto. Claro que tem uma queda. Com certeza tem uma queda. E a nossa função hoje é administrar essa queda. E se o auxílio do governo federal vim, se a Tamaria está previsto, 36 milhões, quatro parcelas de 9 milhões, a situação começa a ficar mais tranquila, começa a trabalhar de uma forma menos preocupante. Não é que ela vai ficar tranquila. Ela deixa de ficar, eu costumo dizer, que ela deixa de ficar menos preocupante com a ajuda do governo federal. Mas, com certeza, a receita, ela está um tão quanto limitada, eu gerar a receita do meu próprio período em questão, então as atenções, elas voltam para a relação à despesa. Renegociação de contrato, todo tipo de gasto, o que puder ser suprimido, ele vai ser suprimido. É o jeito... Esse sim. Sim, pode falar, Rogério. Não, pode concluir, professor. Por favor. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando também, porque a receita tem um limitador. Eu não posso fazer uma auditoria, eu não posso autuar, fazer autuações. O que eu posso fazer nesse momento em si é trabalhar com a despesa. É diminuir, é diminuir contratos e essa diminuição de contratos e eu tentar equilibrar entre a despesa e a receita. Esse é o principal objetivo. Nesse sentido, o professor ia lhe perguntar, a pergunta seria, o senhor fala que a Santa Maria tem uma característica de prestação de serviço, comércio. O governo prevê para o mês de junho, através da MP946 de 2020, a liberação do saque de 1.045 do fundo de garantia. De que forma esse valor pode... Sim, agora eu acho que é interessante. Quando o ex-ministro do Banco Central, Henrique Meirelles, fala que ele quer imprimir dinheiro para a economia circular, é nesse sentido. Não é simplesmente imprimir dinheiro através da casa da moeda. É o quê? Liberando o saque do FGTS, é uma forma de circular dinheiro. É aumentando o limite do cheque especial e do cartão de crédito com juros reduzidos. É uma forma de imprimir dinheiro, que a gente fala, a base monetária da economia. Outra forma que teria nesse sentido é a prorrogação dos empréstimos, sejam eles CDC e consignado. É uma forma também de imprimir dinheiro. É nesse sentido. Não é só imprimir dinheiro para fazer a economia girar. E sim, eu estou imprimindo dinheiro através da expansão da base monetária. Eu estou expandindo, na verdade, as condições de pagamento. E eu acho que o FGTS passa por isso. Eu acho que nós temos que liberar a questão do FGTS. Sim, eu acho que isso é importante. À medida do governo federal que não chegou, os empréstimos consignados, com a exceção do Banrisul, ele não foi mexido. Todo mundo anda pagando rigorosamente. Não foi regulamentado como é que eu posso dar dois, três, quatro meses de carência. E isso também é uma medida importante. Também não foi feio. Por isso que eu falo. É uma letargia. Tem muitas opções econômicas que podem gerar consumo, que podem gerar, oxigenar a economia através de renda, de consumo, e não estão sendo tomadas pelo governo. A gente fica discutindo, fica discutindo problemas políticos que, de fato, não melhora em nada a situação das pessoas. Absolutamente nada. Muito pelo contrário. Ela acaba prejudicando ainda mais. Vou engatar mais uma aqui, então. Nesse sentido, também, os pagamentos da restituição do imposto de renda que começam agora, em maio, também pode trazer algum... A gente pode sentir algum reflexo positivo nesse sentido, professor? Tá. Agora, outra coisa. Eu tinha que... Eu pensei em duas formas. A questão de antecipar o imposto de renda. Essa era uma questão interessante. Só que lá atrás, Rogério, em março, eu teria excluído as pessoas. Eu teria aumentado a faca de contribuição. Um exemplo. Hoje, quem ganha até 2 mil reais paga imposto de renda. Gente, eu ia colocar acima de 5. Quem ganha abaixo de 5 mil reais bruto não ia pagar o imposto de renda esse ano. É isso que deveria ser feito e que não foi feito. Isso que daria um fôlego financeiro para as pessoas. Não. Todo mundo ia declarar imposto. Só não ia pagar o imposto de renda. Então, todo o imposto que eu tive, que eu reti o ano passado, Rogério, eu ia te devolver. Eu ia devolver para o Matheus. Pronto. Eu ia prorrogar o empréstimo consignado. Eu ia prorrogar o CDC. Esse tipo de medida é quando o ex-ministro e ex-presidente do Banco Central fala, Henrique Meirelles, que é injetar dinheiro na economia. É mexer na base monetária. É esse tipo de situação que poderia ter sido feita e não foi feita a dica superpassagem. A gente vai ter que pagar o imposto de renda. A gente não conseguiu prorrogar o consignado. Então, esse tipo de vida não está chegando até a população. Para quem está sofrendo com a crise, é sim a classe pobre e a classe média. Porque a classe média está perdendo emprego. A classe média em si perde emprego. E a classe mais favorecida, ela está perdendo o poder de consumo, de alimentação. Sendo bem específico aqui, ela já comia, ela já se alimentava com massa com salsicha. Agora, é só a massa que tem. Em algum momento, nem a massa vai ter. Isso está para esclarecer um exemplo da situação que se anuncia nesse momento. Verdade. Professor, deixa eu aproveitar exatamente, o senhor tocou num assunto aí até interessante. Quando o senhor fala dessa questão da emissão de moeda, moeda papel, não era a isso que o senhor se referia, tanto que o senhor acabou de explicar que seria injetar dinheiro, alternativas, seja via FGTS, seja via outras alternativas, por exemplo. Quando ele fala em imprimir dinheiro. Exato. Por que os países num momento como esse de crise, eles não devem emitir moeda? Eu gostaria que o senhor trouxesse essa ideia e se devem, por que devem? Porque isso tem uma relação no mercado internacional, desvalorização da própria moeda em território nacional e também das reservas em ouro no mercado internacional e principalmente o risco de inflação. É isso, professor? Claro. Eu venho mudando um pouco de opinião. Com o dólar, eu era contra a emissão de moeda física. Eu era a favor da emissão de moeda através da base monetária, do imposto de renda, do FGTS, da prorrogação dos empréstimos. Ok. Mas com o dólar acima dos 100 reais, opa, mudou o cenário. Eu acho que o dólar acima dos 100 reais, se eu perder, o dólar chegar a 6,50, 7 reais, talvez já valha a pena eu emitir moeda. Eu estaria desvalorizando a minha moeda em relação ao dólar. Mas eu já perdi bastante. Estaria perdendo só mais um pouco. Eu acho que essa medida deveria ser avaliada já. nesse momento da emissão de papel moeda para chegar até as pessoas, para aumentar o gasto. Eu teria que rever isso. Porque um dos impactos é a inflação. Ok. Mas a SELIC está baixa. O segundo impacto em relação ao dólar, que é a moeda fart. O dólar disparou. Opa. Então está na hora de eu começar a avaliar se vale a pena eu imprimir. Eu pagaria esse custo agora. Eu pagaria esse custo. porque é uma crise nova e eu preciso de soluções inéditas que nunca foram tomadas. Então talvez seja esse momento para fazer esse tipo de tentativa. mas não seria a minha primeira. Eu mexeria no imposto de renda, eu mexeria no FGTS, na prorrogação dos empréstimos. Isso eu faria. Para depois da possibilidade de impressão de moeda de papel moeda. Sim. Bem interessante mesmo essa colocação. Eu vou aproveitar então eu vou fazer uma outra pergunta já. Diante de todo esse cenário, professor, que o senhor está colocando aí de desvalorização já do real e tudo mais. A gente está vendo, por exemplo, a crise causada pela Covid-19 diminuir a força do Estado, o Estado que eu digo a união, o país frente ao mercado. E aí eu trago já para lhe questionar também aquela teoria do Estado mínimo. Ela talvez vai ganhar uma força como nunca antes ela ganhou na história de quem sugere o Estado mínimo para administrar um país, um Estado, enfim? Eu acho que as duas teorias elas perdem força. Vamos lá. A teoria do Estado mínimo, eu vou afirmar assim, é a crise do Estado liberal. Porque o Paulo Guedes entra no governo com a ideia de um Estado mínimo, de um Estado liberal. Ele consegue em parte isso, para a aprovação da reforma da Previdência, reforma tributária, a reforma administrativa. As ideias até então estavam trazendo credibilidade para o governo. Ok, isso é importante, mas frente a essa crise dessa pandemia mundial, o Estado tem que estar mais presente. Eu preciso de um Estado mais atuante, mais condutor da economia. Um Estado mais, vamos dizer bem assim, interventor. Que é o que a gente costuma dizer que o Estado, como uma aspa, essa, o que eu vou dizer agora, um Estado mais paternalista. Um Estado que vai conduzir a economia para tirar a economia do buraco. Eu acho que parte mais do Estado paternalista do que um Estado mais liberal. Porque o Estado liberal, hoje, ele não vai conseguir salvar as empresas. Ele não vai conseguir salvar o Estado de bem-estar social. Nós estamos distantes disso. então o Estado deveria sim agir no mercado e agir para gerar renda e gerar renda através da geração de emprego. Então a gente está especulando hoje que o Brasil deve ter em torno entre 25 a 25, 25 milhões de pessoas desempregadas. Já nos Estados Unidos, nós já abatemos 40 milhões de pessoas que estão em desemprego. Então esses dados por si só são alarmantes. Mas aí estamos falando em capacidades diferentes, não é, professor? São realidades. Quando se fala 40 e 25, mas o contexto é diferente, não é mesmo? Sim, a gente desemprega muito mais mão de obra barata porque a nossa base tecnológica, nossa base educacional, ela é deficitária. Então quem é que mais sofre em períodos de crise é pessoas que não têm qualificação e não têm inserção tecnológica, que é o caso do Brasil. Lá o desemprego é diferente, ele é um desemprego mais voltado para a indústria e uma mão de obra qualificada. E aqui não. É um desemprego de pessoas com primeiro grau completo ou analfabetos que nem têm o primeiro grau e pessoas que não têm nem acesso à internet e não têm ensinamento básico. Então são perfis completamente diferentes. Mas as soluções do Estado sendo mais intervencionista elas se assemelham. E isso os Estados Unidos estão fazendo nesse momento na economia americana para tentar salvar a economia americana. E esse nosso perfil ele também dificulta a reinserção depois, não é mesmo, professor? Sim. Dificulta a gente sair da crise porque como é que a gente vai gerar emprego para pessoas que não têm qualificação? então a gente vai bater sim essa retomada vai ser uma retomada muito lenta. Os países vão lá. Um exemplo bem simples. A retomada dos países desenvolvidos eles vão retomar eles vão retomar andando de carro e a gente vai retomar a pasta de tartaruga. A gente está a pé e andando como tartaruga enquanto os países desenvolvidos vão estar de carro e andando em velocidade normal 80 km por hora. Então esse é o nosso atraso o qual também nós vamos demorar para sair. É algo bastante desigual mesmo. Professor, eu quero aproveitar que a gente está tocando justamente nessa questão de desemprego que o senhor puxou aí. Tem um estudo da Rede de Pesquisa Solidária talvez o senhor conheça é uma rede formada por pesquisadores de diversas universidades e também entidades aqui do Brasil e ela estima algo mais ou menos assim de que cada 10 trabalhadores do Brasil professor oito se encontram atualmente em algum grau de risco de perda de renda e trabalho. Por que que eu trago essa análise essa teoria assim esse conceito professor? Aquela ideia daqui a pouco professor Frosa de acabar com a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho entre brancos e negros por exemplo também entre a classe mais alta a classe menos favorecida isso agora com a Covid-19 vai ficar em segundo plano como é que nós vamos poder retomar isso e buscar um mundo mais igual para todo mundo oportunidades mais iguais se nós tivemos essa questão da pandemia que afetou altamente a economia e que daqui a pouco vira meio que uma selva de pedra salve-se quem puder aí professor. Essa crise ela vai aumentar desigualdades ela vai deixar os desiguais mais desiguais a mineração entre homens e mulheres a questão da segmentação em relação ao negro em relação ao branco isso vai de fato a questão também da educação muito provavelmente vai ter prejuízos na educação agora com os estudantes as pessoas vão passar de ano sem absorver todo o conteúdo e isso vai impactar no ano que vem isso vai impactar no longo prazo as entradas das universidades também então são aspectos a ser reconsiderados com certeza essa segmentação esse distanciamento vai aumentar ou seja os desiguais vão ficar cada vez mais desiguais é essa sim o que vai acontecer e isso vai impactar em todas as esferas por isso que essa crise ela tem algo interessante ele é um problema econômico é um problema social é um problema de saúde mas também é um problema de relacionamento entre as pessoas também isso também vai atenuar esse tipo de relacionamento cada vez mais vai ter dificuldade em se colocar no lugar do próximo acho que isso é importante a destacar também esse próprio distanciamento social que está nos impondo essa crise da covid-19 e como equacionar isso professor? há uma maneira uma maior intervenção do governo? sim talvez sim eu acho que o governo ele está junto de forma muito pouca e eu preciso recorrer às empresas para salvar o emprego mas para isso eu preciso de crédito e crédito barato exemplo pegar uma empresa de uma oficina mecânica eu tenho 10 funcionários eu quero ter 25 como é que eu mantenho os 10 funcionários? eu mantenho os 10 funcionários dando subsídios para ele oferecendo crédito crédito barato em troca da manutenção do emprego é isso que deveria ter sido feito nesse momento mas não é o que está acontecendo por isso que eu estou desempregando sim porque o empresário olha para o caixa ele não pensa na hora no colaborador ele simplesmente ele desliga e ele demite ele não tem qualquer tipo de incentivo também em manter o teu emprego sim professor eu quero aproveitar também a oportunidade de fazer a seguinte pergunta para o senhor as dificuldades elas vão surgir em todos os setores elas já surgem em todos os setores seja no setor empresarial seja no setor de serviços ocorre também no setor da educação agora de que maneira universidades e aí eu trago a universidade franciscana como ela pode ser protagonista nesse cenário professor para mudar para de certa forma interferir ainda mais na comunidade para desenvolver ainda mais ideias start ups a partir de ambientes de inovação projetos eu diria assim comunitários de atividade seja na área da saúde ou seja em outras áreas como é que uma universidade como a UFN pode agora ser cada vez mais protagonista na sua comunidade eu acho que nós vamos ser mais protagonista apesar do governo federal não acreditar na ciência nós acreditamos nós acreditamos na ciência a própria UFN com a produção de álcool gel produção de máscara agora deve também a questão dos testes para a covid isso mostra como a ciência é importante como a saúde mental é importante através da psicologia com a terapia ocupacional como a economia é importante para saber como a economia é importante para saber o que vai acontecer logo ali na frente onde a gente pode se projetar quanto a administração e a contábil são importantes para a reorganização das empresas então a ciência nesse sentido os olhos voltam para a academia porque a solução está dentro da academia a academia como em outras crises que descobriu a saída dela então nós vamos ajudar a descobrir e apontar os caminhos eu penso dessa forma nós somos sim gerador de conhecimento e através do conhecimento a gente vai sair dessa isso sim eu não tenho dúvidas sim sim também não também acredito que seja seja o caminho bom o senhor já falou aí professor que o consumir por consumir vai sair de moda talvez as pessoas agora cada vez mais vão ter que morar mais próximo do trabalho talvez as atuações digamos com colegas de empresas ela tem que ser de uma forma mais coletiva isso não só com os colegas de trabalho mas também com vizinhos de bairro e tudo mais fundamentalmente a grande lição que fica para a economia mundial professor é que a covid-19 ela vai rever valores professor e principalmente de uma vez por todas mudar hábitos da sociedade eu acho que a maior transformação é essa exemplo eu acho que nesse nosso modo de conversa hoje ele veio para ficar ele veio para ser referendado no mercado com certeza essas relações mudaram entre as pessoas elas estão mudando é importante sim as pessoas vão mudar o seu hábito de consumo como o Rogério falou Jareta morar mais próximo do trabalho trabalhar de forma colaborativa ter empatia em relação ao próximo ter poder de adaptação aquela sociedade voltada unicamente para o consumo unicamente para o status também é uma sociedade que também não vai adiante o mercado talvez das grandes marcas também vai ter uma grande mudança uma grande reformulação é um novo modo de estar e um novo modo de consumir e eu digo assim uma nova filosofia também talvez de vida nós estamos neste momento buscando no mercado que de fato a gente vai acabar nos adaptando isso envolve até a própria sustentabilidade tu estando mais em casa hoje começa a perceber a tua relação com o filho começa a perceber a relação também com o lixo a separação do lixo começa a perceber o teu gasto com luz o teu gasto com água e o que é importante dentro de casa esse tipo de reformulação nós estamos passando e nos adaptando nesse momento professor já que o senhor tocou em água luz eu tinha uma questão aqui e estava esperando um momento para lhe perguntar qual a dica que ela que o senhor daria para o consumidor em relação a essas contas básicas água luz porque as empresas as companhias estão disponibilizando essa digamos para que as pessoas prorroguem as contas isso qual é o cuidado que se deve ter agora com isso professor a questão as pessoas estão agindo de forma racional eu costumo dizer mantém dia as contas básicas água luz telefone isso tem que manter e as demais contas tu tem que avaliar a decisão tem que ser coletiva porque se tu está com risco de perder o emprego como o Rogério falou e eu concordo a cada 10 pessoas 8 tem risco de perder o emprego então cada conta que é paga ela tem que ser reavaliada eu tenho que mudar a forma que eu vou consumir de que forma eu vou fazer isso então são decisões racionais e sobretudo decisões individuais o que as pessoas estão tomando e por ser individual cabe a gente respeitar essas decisões eu não quero não vou a gente não pode afirmar aqui que todo mundo tem que pagar as contas não cada um vai ter uma decisão que envolve a parte individual porque cada um sabe o risco que eu vou ter de perder o emprego qual o risco que eu vou ter eventualmente se o governo federal parcelar salário que nem o governo estadual então essas decisões cabem a cada núcleo familiar de que forma eu vou tomar essa decisão de que forma eu vou negociar lá pra frente Prudência sempre eu acho né professor a palavra a palavra correta é prudência como o Rogério Kerber colocava ali contas como como água e luz são contas básicas essenciais a gente jamais tendo a possibilidade de pagar em dia né paga-se em dia jamais deixe pra prorrogar ou até mesmo aproveitar esse período de suspensão aí que muitas pessoas não se deram por conta mas essa suspensão ela não foi um abatimento né ela simplesmente só jogou para o futuro a conta e agora as pessoas também pagam um pequeno juro mas pagam por conta dessa dessa suspensão de prorrogar né de enfim colocar mais lá diante contas de serviço básico já trazidas pelo pelo Rogério Kerber pessoal o nosso tempo tá acabando quero agradecer bastante a participação de vocês dois o Rogério Kerber meu colega de UFN TV aqui na condução do programa muito obrigado Rogério Kerber obrigado a você Jareta obrigado ao professor eu sempre digo que nós jornalistas estamos aqui para aprender com esses especialistas não é mesmo Jareta uma grande aula com toda certeza eu acho que a gente com toda certeza eu acho que a gente aprendeu muito mais ainda com o professor Matheus Frosa já aprendemos a cada mês com ele na divulgação do índice do custo de vida aqui de Santa Maria e conseguimos ampliar mais esperamos que isso o nosso telespectador também tenha conseguido entender nossa intenção professor Frosa não foi fazer uma teoria apocalíptica mas sim abrir ainda mais a realidade daquilo que está por vir aproveito para lhe agradecer a participação aqui no programa eu agradeço Rogério como eu costumo dizer é um tempo de adaptação eu também estou com muita saudade do quadro como eu costumo dizer de estar com vocês aí na UFN TV e estar a aula com os alunos só que é sempre é bom eu te manter a transparência a gente sabe que o tsunami está chegando então a gente tem que saber da que forma a gente sabe que a gente não tem como evitar a gente vai ser molhar mas a gente tem que reduzir o impacto então é essa analogia que eu costumo fazer se o tsunami está vindo como é que a gente vai fazer não, a gente vai ser molhar não tenho dúvida mas a gente tem que reduzir o impacto de que forma ele vai nos atingir então quanto mais longo a gente ficar dele melhor e a gente consegue planejar e consegue vislumbrar mas hoje fazendo uma posição bem otimista eu acho que a gente vai se encontrar talvez só no mês de agosto talvez essa é a forma mais prudente que nós temos nesse momento e reiniciar e reiniciar em agosto de uma forma de um novo normal um novo normal pedindo a temperatura com álcool gel com máscara e com todos os cuidados necessários reiniciar no mês de agosto reiniciar com o pé direito esse é o meu objetivo perfeito mais uma vez muito obrigado ao professor Matheus Frosa que é professor do curso de ciências econômicas aqui da Universidade Franciscana é também o coordenador do índice do custo de vida em Santa Maria e atualmente está secretário de finanças da Prefeitura Municipal de Santa Maria no universo acadêmico entrevista de hoje pessoal nós falamos sobre economia no contexto de distanciamento social se você porventura não conseguiu acompanhar todo o programa no canal 15 da NET Santa Maria vai lá no YouTube basta colocar o FNTV lá no YouTube para acompanhar também este programa na íntegra nós voltamos a qualquer momento na programação da UFNTV e também no YouTube lá com um novo universo acadêmico entrevista e com mais um tema sobre a Covid-19 sobre o coronavírus um grande abraço a todos e até lá próxima tchau tchau O que é isso?